Duas horas e quarenta e nove minutos, agora sim vamos falar sobre o pedido feito pelo Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Paraná que apresentou um ofício ao superintendente da Polícia Federal do Estado em que solicita a transferência imediata do ex-presidente Lula que está preso lá. Nós vamos conversar agora com o Gacir Mikalovski que é presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Paraná. Doutor Gacir, boa tarde. Boa tarde. Bom, eu queria saber os motivos dessa solicitação que foi apresentada de transferência imediata do ex-presidente Lula. Há algum risco mesmo em relação à sede da Polícia Federal, em relação às imediações? Exatamente. Desde que houve essa movimentação, desde que o ex-presidente foi trazido para cá, o entorno tem sofrido não só o acesso à Polícia Federal para atendimento e realização das atividades de investigação, mas as pessoas que residem nas imediações aqui estão sofrendo graves prejuízos em relação à sua segurança e também a sua até condição de sair de casa. Então, a sede da superintendência não tem estrutura para receber esse preso em razão do contexto geral. Então, nós solicitamos a transferência e a sensibilização, então, para transferência para um local onde possa oferecer tais condições. E esse local que poderia preservar as mesmas condições que estão sendo dada ao ex-presidente, seria uma unidade das Forças Armadas, é isso? É possível. É possível, desde que haja uma verificação por parte da Justiça Federal, assim como também algumas unidades prisionais também que tenham essa condição, até pelo afastamento de locais de grande aglomeração de pessoas. As pessoas que têm acesso à região estão sendo penalizadas, além da penalização com relação à corrupção, que gerou, principalmente a corrupção que gerou toda essa situação, toda essa sentença, ainda as consequências dessa condenação estão sendo sentidas pela população. Isso que os funcionários da Polícia Federal, sobretudo os sindicatos delegados, não concordam. É, tem um bloqueio em todos os acessos a essa região e isso atrapalha, claro, os moradores e a própria operacionalidade mesmo da atuação da polícia. Inclusive, o ministro Jung acabou negando aquele pedido de autorização para que ele recebesse visitas fora dos dias específicos, não é? Exatamente, exatamente. Não há estrutura, não há condições. E o que é pior, o que eu falo, além dos servidores da Polícia Federal estarem pagando com essas consequências, a população em geral também, que como eu falei, já é tanto prejudicada pela corrupção, ainda prejudicada pelas consequências da execução dessa sentença. Agora, chegou a haver alguma outra situação de conflito, além daquelas que ocorreram no dia mesmo da prisão, na noite de sábado? Veja, o trabalho que a Polícia Militar vem fazendo, os órgãos de trânsito, a própria Polícia Federal, é um trabalho harmonizado e um trabalho que tem dado resultado. Agora, essas situações não foram verificadas, nada relevante até o momento. Agora, não é adequado que esses órgãos de segurança que devem cuidar da segurança da população de uma forma geral, fiquem trabalhando exclusivamente para uma situação que é impossível de ser ajustada. Agora, não se conta com a possibilidade de uma dispersão mesmo dessas pessoas que estão acampadas lá, dando apoio ao ex-presidente? Veja, essas pessoas, elas estão no ambiente público. Teoricamente, elas têm direito de estar nas ruas. Agora, temos que planejar uma questão de ordem pública que essas pessoas, dentro do possível, a partir de uma análise da Justiça Federal, é isso que nós estamos pedindo, essas pessoas sejam transferidas para um local adequado. Aliás, o condenado seja transferido para um local adequado. Agora, houve alguma resposta, algum posicionamento já da superintendência da Polícia Federal? Estamos aguardando, fizemos um pedido formal por causa da representação sindical dos delegados de Polícia Federal, estamos aguardando esse posicionamento. Não excluímos a possibilidade também de mandarmos diretamente ao juiz responsável pela sentença e pelo cumprimento da pena. Aí seria o juiz Sérgio Moro? É, nós vamos encaminhar para a vara e vamos ver qual é o juiz que vai analisar. Mas, se não houver um retorno em breve, nós faremos esse pedido diretamente para a Justiça Federal. E toda a segurança da região está sendo feita pela Polícia Militar mesmo, exclusivamente? A Polícia Militar, no perímetro interno a Polícia Federal e no período externo também os órgãos de trânsito e a Guarda Municipal. Todos estão trabalhando em conjunto. Tá certo, eu agradeço muito as informações do doutor Algacir Mikalovski, que é presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Federal do Paraná. Doutor Algacir, muito obrigada, uma boa tarde.